Ih! Ih! Aquele ali não é o Remis? Caralho, de tapete vermelho e tudo, hein? Pipoque! É chica bunda, é chica bunda Ela vai descer no chão Ela vai descer no chão Bota pipoque Bota pipoque Bota É Chica Buda Ela vai descer no chão Ela vai descer no chão Ela vai descer no chão Baixa nos fluxos Sobe o charia